Em 39 dias entre o início de abril e a primeira quinzena deste mês, o número de cervejarias no país registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento passou de 320 para 397. Este crescimento se deve à abertura do mercado para novas tendências, principalmente às cervejas artesanais e significa também mais empregos. O shopping que homenageia a capital é feito aqui mesmo, no Distrito Federal. Na cidade do Gama, a 40 quilômetros do plano piloto, a fábrica tem capacidade para produzir 150 mil litros por mês. A empresa funciona com oito funcionários fixos e mais pessoas em pontos de revenda no Distrito Federal, Goiás e Bahia. Com o barril de chope custando 370 reais, o dono quer competir com grandes marcas nacionais e conquistar o mercado. Nosso foco é o delivery, atender o nosso cliente em casa. Então assim, facilitou bastante a questão de diferença de valores, que você comprar um barril de chope de uma marca mais famosa é bem mais caro, né? Como você comprar um barril nosso, é praticamente a metade, ou seja, mas a qualidade não deixa a desejar. O número de cervejarias nacionais tem crescido nos últimos anos. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em maio deste ano, o número de registros de estabelecimentos como este chegou a 397 em todo o país. Somente nos últimos 40 dias, o governo federal autorizou 77 novos registros. São fábricas de cerveja de diversos tamanhos para agradar diferentes paladares. A Associação Brasileira da Indústria da Cerveja aponta que em 2014 a produção nacional chegou a 1 bilhão e 400 milhões de litros da bebida. E o setor empregou mais de 2 milhões e 200 mil pessoas. De olho no mercado, há três anos, essa loja se especializou na venda de cervejas. Nas prateleiras estão centenas de opções nacionais e importadas. São seleções para todos os gostos e bolsos dos clientes mais exigentes. Somente na categoria nacional, a Carta do Empório tem aproximadamente 65 rótulos. Quem entra aqui, geralmente, são as pessoas que procuram trocar a quantidade pela qualidade. São pessoas que deixam de tomar um volume alto para tomar uma qualidade melhor. O Ministério da Agricultura contabiliza 5.254 produtos de cervejarias, distribuídos em cerca de 80 tipos diferentes de cerveja. Para registros de estabelecimentos e de produtos, o interessado deve procurar a Superintendência Federal de Agricultura, no estado onde mora. Apresentar a composição da bebida que pretende produzir. Informar o nome do responsável técnico pela fórmula e todo o processo produtivo, chamado de mestre cervejeiro. E antes da concessão do registro, um fiscal federal agropecuário deverá fazer uma vistoria no local. A atuação do Ministério da Agricultura aqui, nos últimos anos, promoveu uma série de melhorias. Com a publicação de uma instrução normativa, que a gente publicou em 2015, a respeito do registro de estabelecimentos, o registro se tornou muito mais desburocratizado. Isso se tornou um processo que leva em conta os riscos inerentes à atividade, mas que não cria dificuldades desnecessárias ao produtor.